o pessoal tudo bem vamos fazer mais um projeto mais um vaso né esse vaso aqui vai ser o vaso estilo tronco certo com carinha animada então vamos precisar de um pedaço de cano pode ser de pvc mas eu só tenho esse papelão e vocês usam a espessura do que vocês quiserem então como eu tinha isso vou fazer nesse certo então o cano né o plástico a gente forrar o cano para pregar o tecido ajeita aqui todo prende embaixo aqui eu usei vou fazer aqui uma nata de cimento eu não sei a medida foi a olho mesmo eu usei duas quantidades dessa daqui de de margarina sendo de cimento só cimento e aí eu vou só adicionando água aos poucos e aqui e aí cortei assim ó dois pães para fazer o fundo mas eu deixei o fundo da drenagem cortei dois e um comprido para gente poder envolver o nosso trabalho certo aí vamos envolver esses tecidos aqui pronto pessoal e agora só mesmo esperar secar para continuar a modelagem ó pessoal passando o dia já no sol secou certo agora vamos fazer o que vamos fazer como fosse um reboco então isso aqui esse reboco aqui a gente faz tanto aqui ó reboco assim vai pegar no cimento a massa tem que ficar assim ó nem muito dura nem muito mole certo e aí pega um stack vai só dando uma forma de um tronco e ele todinho aí eu vou fazendo ele todo em cima também esse processo aqui a gente faz por aqui por fora e por dentro também certo bom então pessoal tá aqui ó e agora vamos só esperar secar e espera secar para fazer tirar ele na forma e fazer o rosto do tronco certo lembrando que o mesmo é reboco que a gente dá por fora dá por dentro para o nosso vaso ficar resistente certo aqui ó pessoal Rafa esse aqui ó o que ficou pronto só e essa massa que a gente vai usar é a de sempre né só de 1 por 1 de cimento e areia vamos começar aqui pela parte do queixo aqui é o queixo aqui eu consegui esse isopor para dar um volume aqui no nariz simples, depois do pessoal fazendo as marcações assim de tronco se quiser aumentar aumenta certo? e fica lindo também então vamos lá ó pessoal, modelei aqui mais ou menos o nariz segui aquele T que estava no isopor, certo? agora vamos partir para o olho aqui tem mais ou menos o que eu quero certo? aí vamos colocar mais massa não precisa muito arrumadinho não que é um tronco é um tronco pode ser eles arrumadinho mesmo entendeu? coloca essa pedra aqui no meio então essa mesma coisa eu vou fazer aqui coloquei cada um de uma cor e como eu disse ó eu quero uma coisa bem desconforme depois ele vem só fazendo a rachadura como eu disse aqui ó com a esteca com alguma coisa e deixem o sorriso dele bem aberto do tronco vamos fazer aqui um tronquinho saindo aqui de lado pronto agora vamos só esperar secar e pintar esse nosso trabalho secou do tronco é do nosso vaso tronco dentro também vamos dar os acabamentos de cima e fazer como se fosse um cipó nem seco certo? e aí e aí e aí e aí e aí vamos fazer isso aqui agora esse relevo aqui ó no tronco passa o verde aí é só marcar isso aqui eu também fiz aqui vou fazer um aqui né fica como se fosse uma casca no tronco certo? aí vamos molhar bastante essas partes aqui agora vai só por aqui aí agora vamos fazer aqui ó como se fosse uns músculos aqui ó aí faz assim ó tá dando para chegar aí a imagem aqui ó aqui ó vamos colocar como se fosse uns músculos pessoal aí aí ó se tudo é músculo colocar aqui ó ó ó ó ó ó ó Aqui é só um acabamento assim Só isso aqui, nessa parte todinha dele Já fiz um trabalho nele todo Vamos fazer um tronquinho aqui saindo É aqui o mesmo processozinho Coloca aqui como se fosse um músculo Faz isso aqui Certo pessoal, é isso aí E agora é só esperar secar E pintar Eu pintei já o nosso vaso, tronco Olha só como ficou Eu gostei, eu passei esse verniz comum Não foi verniz em spray não Foi verniz comum Então o que eu fiz a mais no nosso vaso Foi o seguinte Fui colocar esse tronquinho aqui Que tinha sobrado massa Certo? E esse tronquinho aqui Só e mais nada E agora eu vou só plantar nele Ok? Então pessoal, olha só Nosso trabalho já finalizado Certo? Do nosso vaso, tronco Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilha Ajuda o canal Divulgando também Dá aquele joinha Comenta Se inscreve também no canal Ok? E é isso que eu tenho para hoje Espero que vocês tenham gostado mesmo De coração E que Deus abençoe vocês E a mim também Grandemente Certo? Para que eu possa fazer novos vídeos Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus